Depois desse vídeo, veja o vídeo pastel de pão de forma, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo faça você mesmo caranguejo de feltro, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei aquela lingucinha aqui, alho, cebola e eu estou cortando aqui o pimentão e arroz chinês. Por isso eu comprei esse tipo de arroz aqui, jabim, yebi, e fazemos esse arroz completo, a gente chama arroz chinês completo. Tá com isso aqui e couve, tá? Eu vou mostrar que tipo de couve, que tipo de couve aqui, tá? Você pode usar. Pronto. Se não estiver assim, você já pode pegar, colocar, aproveitar isso. Mexe. Se estiver assim, você coloca um pedaço de caldo de pimentão, tá? Caldo de galinha. E mexe. Nós vamos colocar a couve. Vamos mexendo até murchar. Agora, menina, eu vou colocar o arroz chinês. Depois eu boto a água, tampar e deixar cozinhar. Agora, nós vamos colocar dois ovos. Nós vamos colocar dois ovos aqui dentro, mexer e vai estar pronto. Vamos mexer até ficar bem cozido. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti